Fala pessoal, quem aí não ama uma pipoquinha não é mesmo? Se você está procurando uma maneira de comer a sua pipoca sem culpa, fica neste vídeo que vamos te ajudar a escolher a melhor pipoqueira elétrica. E para te ajudar, deixamos os links de todos os produtos na descrição do vídeo, separando os 5 modelos para você escolher o que melhor combina com você. Em quinto lugar, Pipoqueira Mundial Popflix. Para acompanhar o filme ou para o lanche da tarde, conte com a pipoqueira para preparar sua pipoca de uma maneira rápida e prática. Sem o uso de óleo, você garante a diversão para a família inteira de forma mais saudável. Seu bocal direcionador leva toda a pipoca diretamente para a tigela e a colher dosadora facilita a dosagem da quantidade exata do preparo de 100 gramas de milho. Conta com 1.200 watts de potência para estourar a pipoca em poucos minutos e com a base antiderrapante para mais estabilidade durante o uso. O guarda-pio permite ajustar o comprimento do cabo, facilitando na hora de guardar. Pipoqueira Pop Popper. A pipoqueira britânia Pop Time é o complemento perfeito para a hora do filme, pois prepara a pipoca para toda a família. E a pipoca fica muito mais saudável, não precisa utilizar óleo nem gordura e possui bico direcionador e tampa dosadora, então a pipoca sai quentinha direto na tigela. Ela prepara até 100 gramas de pipoca com ar quente em aproximadamente 3 minutos e meio. Sua tampa dosadora auxilia a medir a quantidade de pipoca e ainda derrete a manteiga para deixar a sua pipoca mais gostosa. Prática, rápida, basta colocar o milho e em poucos minutos a pipoca está pronta para servir. Confira o valor pelo link que fica na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, pipoqueira Pop Mais. Prática, fácil de usar e muito rápida. Basta colocar o milho, apertar o botão de ligar o aparelho e esperar. Não utiliza manteiga ou qualquer tipo de óleo, pois a pipoca estoura com a força do ar quente. Em poucos minutos ela está estourada, pronta para o consumo, sequinha e saudável. A quantidade ideal de milho pode ser medida com a colher dosadora que comporta a dosagem exata para uma porção. O bocal direcionador garante que a pipoca saia quentinha direto na tigela, pronta para o consumo. É possível também derreter manteiga durante o preparo, para adicionar depois a pipoca na tigela, proporcionando um sabor especial. Além disso, prepara diversas porções sem interrupções, pois possui um eficiente sistema contra superaquecimento. E o link do produto fica na descrição do vídeo. Em segundo lugar, Pipoqueira Mundial. Com um sistema de aquecimento uniforme, a pipoca estoura mais rápido e de forma saudável. A pipoqueira acompanha uma tigela removível com um sistema de encaixe prático que deixa o preparo muito mais divertido. Para dosar a quantidade exata do preparo, conte com a colher dosadora. São 100 gramas de pipoca por uso. E você pode usar a colher dosadora para derreter a manteiga no calor do aparelho, enquanto as pipocas estouram e aproveitar uma pipoca de cinema. Com 1.200 watts de potência, o milho estoura rapidamente e a pipoca fica pronta em menos de 3 minutos. Por ser grande, este modelo é ideal para famílias maiores. E você pode conferir o valor pelo link que fica na descrição. E em primeiro lugar, Pipoqueira Pop Time. Se você gosta de elétrons que possam compor a decoração da sua cozinha, com certeza você vai amar este modelo. Possui um design vintage e bonito, na cor branca que vai realçar na sua cozinha. Fácil de usar, o aparelho é capaz de preparar pipocas em apenas 3 minutos e 10 segundos. Com muita comodidade e sem precisar sujar a panela e nem usar óleo. De um jeito muito mais rápido e gostoso que no micro-ondas. Com capacidade para estourar 100 gramas de milho por vez, o aparelho utiliza apenas ar quente para preparar as pipocas. Por isso elas ficam sequinhas, crocantes e saudáveis. Ainda conta com a tampa dosadora para não fazer sujeira. Você pode fazer até 5 usos consecutivos sem precisar deixar o produto esfriar. Além disso, conta com porta-fio e base antiderrapante. E se o nosso top 5 te ajudou, deixa seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como este. Até o próximo Top Eletrins!